Crocs Games na área, vamos aqui de Rally Championship X Pansy Rally Galera, Games Market no Comando, vamos aqui fazer agora as corridas aqui da China, mano velho Então já se inscreva no canal, ative o sininho, marque todas as notificações Deixa aquele like se você gosta de corrida de rally E não esqueça de seguir nós lá no arroba crocs.games Tamo lá galera, todos os dias lá postando memes e tudo mais E vamos aqui acompanhar nossa corrida aqui galera, naquele estilo, visão do helicóptero Muito top dos galáxias, correndo aqui na China Umas pistas rápidas até, por sinal, e também tem aí umas dificuldades no trajeto Mas por enquanto galera, ainda não tive necessidade de liberar um novo carro E como foi na última aqui que eu tirei, nós temos ali os 3 melhores tempos O primeiro colocado chegou em 3,29 e 22 O segundo colocado, teóricamente, chegou em 3,32 e 17 O primeiro fez 3,33 e 72 Então agora a gente vai tentar bater, a gente cai no buraco ali, a união A união cai no buraco, a união acolheu, a união acolheu E agora a gente vai bater esse tempo aí Então esse tempo que eu quero fazer, é o front time E vamos ver se eu consigo se envolver aí uma corrida boa, até o final de chegar de novo A cada vez mais que eu vou avançar para a próxima etapa, eu consigo ver que eu vou chegar até aqui A a segunda, é o que eu acho que é um bom das provas Na verdade, é o front time, é o front time, é o front time, é o final do vídeo do prêmio Da temporada, por enquanto, é que pra chegar de novo, vamos nessa E galera, uma coisa muito legal nesse game é que o carro vai estragando, ele vai amassando. Você tem que reformar o carro dentro de trás mesmo, porque você pode equipar o carro e, conforme você vai batendo nas suas funções, tem restante de diálogo, pode rodar o corpo, mas dirigindo o carro dentro do carro e também te deixar mais lento dentro de determinados problemas que seu carro tiver. Mas, fora isso, o raio é muito legal e leve para rodar em qualquer PC aí. É fácil, fácil de rodar. Só para acompanhar tudo até o final. Para o finalzinho eu volto para todos os caras. E aí 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 Vamos lá. Fim de corrida, vamos ver nosso tempo aqui, acredito eu que cheguei em primeiro, fiz aí 3 e 29 segundos praticamente na frente do segundo colocado, tranquilo ganhei 5.500 euros, deixei da grana mano, aí olha só, com dano que o carro deu naquele buraco lá, um buraquinho que eu passei, regaçou meu carro, e aí você pode reparar o carro todo, ou reparar as peças que estão com problema, dependendo do dinheiro que você tiver, você tem que escolher o que você acha mais interessante, eu acho que eu vou reparar o carro todo, é só todo ferrado o carro mano, acabou com o meu carro, eu zero bala agora reparado, o carro tá sem nenhum arranhão, vamos para a segunda pista aqui na China, essa aqui, vamos ver o que vai dar, tentar chegar em primeiro para ganhar os 6.000 euros ali ó, e vamos nessa, Mais uma pista aqui, então nós temos aí mais, mais uma etapa, tempo bom, tranquilo, sem chuva, sem nada, é só acelerar e tentar fazer o mais rápido possível as coisas, não é essa, Segue o time na tela, 3.19 primeiro colocado, 3.25, 3.25, tem que chegar aí, 3.28 aí, ou 3.19 e 20, é uma coisa que é próxima, é, correria, correria, vamos acompanhar aí no final, retorno aqui, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Vamos ver o tempo. 3 e 13. Isso. Muito rápido. Fui aqui. Agora sim. A última pista de hoje, galera. Na próxima gameplay. Vamos trazer ali o Super Special Stage. Mas para a gente correr aqui nesse próximo game. Primeiro tem que vencer essa aqui. Vamos vencer essa aqui. Tudo tranquilo também. Sem chuva. Sem nada. Tranquilo. Moleza. É só correr. O tempo está limpo. Show de bola. Vamos nessa. Bate vinho aí, viu? Vamos usar os tempos aqui. Agora uma pista um pouco mais longa. E aqui é um pouco mais de destreza que o outro é o Fumaceira, né? Primeiro engraçado ali, ó. Eita, pô. Então, vamos lá. Primeiro colocado, 416. 5 do 4,19. E esse é o 4,20. O que eu tenho que evitar é os acidentes. Então, eu posso bater, bater, uma tristeza como nessa. Esse aqui eu vou acompanhar essa última corrida aqui. Estou comentando aqui e acompanhando essa corrida. O buraco ali, ó. Uma reta. Isso aqui é nem que você for brincar. Então, olha. Aqui, comendo ali, outra curva. Mas quando tem umas curvas que são bem mais fáceis de fazer, você consegue fazer apenas um pouco. Desacelerando. Tem poucas que você tem que usar o freio. E tem poucas que você tem que usar o freio. E tem poucas que você tem que usar o freio. Na hora, eu estou. Nossa. Corrindo desgraçado, ó. Rapaz. Quase eu tomei ali o carro. Olha o retão. O carro engrenou, meu. Velocidade de passeio. Eita, pô. Sai da pista. Não falei? Sai da pista aqui. Você é pela tela do carro. Já amassei metade do carro. Eita, surra. Quanto mais veloz o carro fica, parece que você tem que ir no domingo. É muito da hora isso aqui. Cara, é muito gostoso jogar. Gosta de rarinha. Eu tomei. 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 Nossa, a gente bate no bambu aqui, velho. Ela tá clara aqui. Agora eu perdi tempo. 12h34. Perdi tempo na parada. É, mano velho. Agora nos pegou. Eu tomei o desafio agora pra tentar. Temos a segunda colocação. Os batidos me derdoam demais. 3x15. Já falta um bom percurso ainda. 3x29. Menos que 4x20. Pode. Tem que ser... Tem que ser menos que 4x16 pra eu ganhar. Menos que 4x20, né? Menos que 4x20. Pode. Tem que ser menos... 4x16. Ficou 3x50. Rapaz, vai ter uma... Umas faltas aqui. Eu vou ficar... Vou. Bora. Bora. 4x4. 4x5. Eita, nós. 4x11. 4x12. Derrotei a primeira colocação. 16. É bem primeira colocação. Foi. Eita. Será que conseguiu a segunda colocação? Rapaz, foi no talo, hein? Perdi o troféu de ouro. Vamos ver se eu consigo pelo menos o prata aqui. Então olha lá 4 e 19 Eu fui Aquelas batidas me quebraram O cara chegou lá em primeiro E quase que eu perco a terceira posição Quase Mas tá valendo galera Isso aqui é o que acontece mesmo no game É o interessante, você não tem que ganhar todas Tem corridas que você vai ter que repetir Mas eu quero deixar aqui O mais real possível Como se fosse uma carreira mesmo O carro regaçou de novo Vamos reparar tudo Isso, agora galera é o seguinte Você também pode ganhar dinheiro Olha o carro, tudo regaçado Deixa eu consertar É Você pode ganhar Esse aqui tá completo galera, agora falta super casa Super especial esteja É o que eu vou fazer na próxima gameplay Então não perca Que vai ser lá no Japão Então super especial esteja Que é o próximo episódio aí Não sei nem do que se trata Nem sei como é que é a pista Eu vou comprar Esses são os pneus aqui Você tem pneu de chuva, de gelo De asfalto Então isso aqui influencia Na sua velocidade Tanto Na sua estabilidade Tanto quanto na sua estabilidade Então Isso aqui é interessante de você observar Como que vai ser a corrida Agora que eu vou comprar Umas peças aqui Só para dar uma melhora No carro aqui de boas Beleza Comprar aqui também Suspensão E aí eu vou ficando por aqui galera Até a próxima gameplay galera Fiquem com Deus Não deixem de inscrever-se Não deixem de deixar aquele like E de seguir a gente no Instagram Até a próxima Fui Aqui é Crocs Games Tchau Tchau